Hoje o Leman não sei por que, mano, eu tô achando que daqui pra frente os bagulho vai ser... Cabuloso, né, véi? Tava conversando isso com Lordeira, véi. O segredo da parada é insistência, tá ligado? Eu vou tomar tudo melhor, né? Tira mais, véi. Tira mais, véi. É assim, a gente tá meio congestionado aí, pode ficar à vontade. Ali a gente compra ficha, ali pega o que eu preciso. Bem-vindos, seria tudo muito bom. Música E dançado é o amor de você Pela estacionada, pronta pra se depender Pela é puro extací Somo na vida sem depressa Agora eu sou a própria festa E os dedos das nossas mãos Contam histórias do seu irmão A vida sem depressa Agora eu sou a própria festa E as histórias do seu irmão E os dedos das nossas mãos Paraíso inventado é Você do meu lado Onda do mar que vem e volta Invenção perigosa Paraíso inventado É você do meu lado Onda do mar que vem e volta Invenção perigosa Não quero ver o meu camelo Transformado em cadilac de ouro Não quero ver o meu camelo Transformado em cadilac de ouro Solto o ar é do seu chão O meu caminho é de Kidabra É de Kidabra É de Kidabra Redimir o que passou E recriar tudo foi em um assim Eu quis Redimir o que passou E recriar tudo foi em um assim Eu quis Todo foi em uma pedra Deixa eu arrumar Little fish and rock and roll Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Rifa, limpa, dança, cilipinas Deixa eu arrumar Pois pedras de rodo não criam fio, não criam todo esse nome Pois pedras de rodo não criam fio, isso é rocker Obrigado